Ei DJ Gumix, pega a visão Minha coroa chorava quando eu desandava pelas madrugada Em casa era necessidade, eu bancando farinha na minha quebrada E sempre ela falava, essa vida não te leva a nada Às vezes até escutava, mas pouco tempo tudo isso passava Entrei nessa vida maluca, de fuga na viatura Virava uns pacote na quebra, virava uns pacote na rua Mas tudo isso é passado, eu sou um grande talento raro E pra minha senhora o teu grande sonho tá realizado E pra minha senhora o teu grande sonho tá realizado Fica tranquila rainha, se tu for chorar vai chorar de alegria Prometo que eu vou ser seu sol, pra iluminar tua vida Fica tranquila rainha, se tu for chorar vai chorar de alegria Prometo que eu vou ser seu sol, pra iluminar o teu dia Prometo que eu vou ser seu sol, pra iluminar tua vida Aê Gumix, ó, pega a visão Chama de galanteador ou de criminoso Na mão direita uma rosa, na esquerda um trinta e oito Apelidado por elas como príncipe chavoso Herdeiro do trono com o espírito de louco Sobe jogar sujo na hora necessária E ela se perdeu o nível de conto de fada Mas bem longe disso, isso não é um paraíso Meu bagulho é louco, é minha prof, isso é perigo Seguindo se canta quando houve a meia-meia Tirando de giro aquela orneteira Mas hoje eu só quero aquela bandida solteira Seja preparada quando chega a hora da cena Me é fuga sem capacete, em sentido, praia grande Ela segura em mim, eu acelero a todo instante Tá ligado? Só mais uma pra recordar Saí do Tupã, eu encostei lá no Camargo Louco pelego tramado, louco pelego tramado Hoje eu não vou dormir, eu vou é ficar virado Louco pelego tramado, louco pelego tramado Trombei alguns parceiros e também uns aliados Louco pelego tramado, louco pelego tramado Tá ligado? Satisfação com o Mix